Cara, a gente até sente algumas seres que passam perto que é de um nível de conexão que você não precisa sentir desejo ou agarrar perto e pensar em fazer sexo com ele. Você pensa isso, por exemplo. Tem gente que é conectada ao seu pai. Tem alma gêmea, chama, que é o pai. O nível de conexão espiritual é imensa. É fora do padrão. É seu pai, a sua mãe. Você não tem desejo por esse ser físico. É uma atração incontrolável por proximidade, admiração. Quando eu digo incontrolável, admiração e contato que ele simplesmente se encaixa de um jeito tão natural e simples que você não consegue entender como é que pode se existir dos seres. Você vai ver que isso é tão verdade que não é uma questão familiar que muitas das nossas pessoas da família, aliás, a maioria disso não se dá bem. tem que ver só. A sala é fácil se dar bem com o pai, é fácil escambar o que é com a mãe. Não minta não. Você se dá bem. No geral, pegue todas as pessoas da sua família. Todas. Você se dá bem com todos. Eu ouvido. Tem alguém da sua família inicial, aquela primeira, pai, irmão, filho e mãe. Tem alguém que você não se dá 100%? Vou até botar assim para não dizer o contrário. Tem alguém da sua família, da sua família de primeiro grau, pai, mãe, filho, que você não se dá 100%? Você vai ver que... Quantos? Não fiz nem a pergunta contrária aqui. Podia ter feito o contrário. Tem alguém... Tem quantos que você não se dá bem? Um, dois, três. Em geral, velho. Todo mundo tem um pouco disso. Um irmão que é meio estranho. Que não consegue nem conversar. Passou a vida. A mesma coisa que a gente nem se fala. Vide eu também. Faz uma coisa que eu não sou hipócrita. É uma cebosa. Eu não falo isso para forçar a minha humildade, não. As coisas que eu sinto, eu sinto. Eu sei o que eu sou mais ou menos, o que eu sou bonzinho e o que eu sou ruim. E acabou. E eu tenho coisas a aprender nisso aí. Mas não é tão simples assim como fala. Não dá para chegar lá para pessoas, extremamente complexas. Às vezes com, sei lá, com transtornos narcisistas e sei lá o quê. E fala, ó, eu estou aqui. Pode pegar meu fiofó e dar uma apertadinha assim. Fon, fon. Fon, fon. Vai fazer maldade, entendeu? Ou não vai. Vai ser... E... Saia. Vai ser diferente. Então, tem coisas que não são tão simples. Mas não estou justificando nada também. Ou estou. Primeiro sinal que você conhece. Quero que você pense em alguém que você acha que você tem uma proximidade. Veja, chama-gêmea não é coceira fiofosal. Não é pegar bingolim e querer encaixar dentro do corpo físico do outro. Não é isso. Chama-gêmea é uma proximidade por total afinidade. É fácil ficar perto daquela pessoa. Há uma gêmea é fácil. A conversa flui, a energia flui. Há uma leveza no negócio. Porque a pessoa pode pensar, nossa, quando eu vejo essa pessoa, meu rabicho começa a balançar. Isso tem nada a ver. Nada. Isso aí, pelo contrário. Isso aí chama rabichótica. Vamos começar. Comunicação sem esforço. É o primeiro detalhe. Há uma... Ninguém está falando de comunicação 100%, mas ela é fluir. Forte indicador. Não só a comunicação flui, porque os valores são parecidos. Cara, velho, eu não sei como... Poxa, você viu aquelas pessoas, as pessoas... Rapaz, eu penso isso direto. Aí começa. Olha, tem um negócio assim que eu sempre estou vendo essas... Gente que não é mal educada. Rapaz, eu penso isso direto. Mas não estou falando daquela pessoa que quer paqueração na hora que está conhecendo a pessoa. Rapaz, fala que é tudo. Você leia, eu leio. Uma vez... Uma vez um colega meu veio falar para mim, assim, a gente falou lá, né? Que tinha... Ele falou que era evangélico, né? A menina, né? Eu não sou. Não, eu sou evangélico. Aí a menina vai dizer que você leia. Eu também sou. Ah, você leia? Eu leio a Blíblia. Aí ele foi assim. A menina que eu leia a Blíblia. Era evangélico, mas só vivia namorando para cima e para baixo. Mas... Filho de Deus, né? Filho de Deus. Aí, comunicação sem esforço. Flui. Valores e todos os objetivos muito próximos. São muito parecidos. O jeito de pensar, o jeito de falar, de ficar sozinho, de estar próximo, de ter um respeito ou uma necessidade. Porque isso não... Alma gêmea, né? Alma evoluída, não. São almas. É muito importante isso. Porque o qual... Ah, alma e alma gêmea deve ser um anjo. Tá bom. Ser de luz. vagalume do astral, né? Não, velho. São seres que, estando na sonda, estão com o outro. É a mesma coisa. A pessoa adora um funk. Eu também. As pessoas, elas se conectam numa afinidade impressionante. Eu gosto de fumar umas buchas desse tamanho. Eu também. É uma conexão mesmo. Um profundo senso de confiança que vai acontecendo cada vez que vocês vão se comunicando ou já se conhecem há tanto tempo que se você... Parece que... Aquela pessoa é tão clara nas coisas que você tem proximidade que parece que você está falando às vezes com você. Então, até uma música de Nana Caymmi que se eu olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo. É... Quando eu tenho que mandar essa música? Fim da procura. Tenho fé na loucura. Doce Presença. A música chama Doce Presença de Nana Caymmi. Ela, na verdade, não sei se é dela, é de César Camargo Mariana e Nana Caymmi. É a canção. César Camargo Mariana é um grande, se eu não me engano, é aquele que é tocar sax, toca pra caramba. Voltando aqui. Começa-se ter um amor acima amor. Porque por... Passa... Ou pai, ou mãe, ou irmão, ou amigo. É uma coisa que vai... Ela vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E realmente é um amor tão profundo e incondicional que é incontrolável. porque é como se a sua energia fluísse em direção àquele outro ser que ali está. Ô, Bu, eu leio depois, tá? Obrigado. É uma coisa que flui. Ela passa, sai de você e vem... E é recíproco. E como nós somos carentes por pessoas, por lugares, seres parecidos, você começa a conversar com aquele ser, a coisa flui no princípio de que você... que aquilo se torna um sentimento muito bonito. E até você fala... Você sente a carência de estar perto dessa pessoa. Aí vem uma forte conexão emocional. Porque como você não tem muita gente para conversar, são poucas que você fala e fala, caramba, eu não estou falando daquela amizade de WhatsApp. Até pode ser, mas não é essa. É muito diferente você ter uma amizade de WhatsApp e você conhecer a pessoa e acordar de manhã cedo, olhar para a cara dela, olhar para a sua e quem mexeu na minha pasta de dente? Fui eu que peguei um pouquinho. É muito diferente. Estou falando de que até neste conceito de proximidade, porque a amizade... Outra coisa que é importante, essa é uma dica à parte. Se você conhecer uma pessoa em que você não conviveu, você teve uma forte relação com essa pessoa, ou ela morreu, ou ela casou com outra, ou sumiu, ou você viajou, sei lá. Você não pode dizer que isso aí... Por que que acontece? Você cria uma expectativa imensa em relação àquele ser e essa expectativa não acontece. Aquele ser some. Então você fica para sempre com a ideia de que aquele ser seria perfeito até você começar a viver e perceber que não ia ser. Então existe um processo ilusório contra o estado de se apaixonar, não concluir a paixão e passar o resto da vida com a molecha na cabeça. Amor platônico. Isso não é, não pode ser considerado, porque você não tem como comprovar. Você vai saber que eu vivendo, se você não viveu, é ilusão, carência, projeção de um ser perfeito que você... Porque a gente projeta isso. Você precisa ter para saber se a pessoa é uma gêmea, chama gêmea, você tem que ultrapassar anos de convívio, onde admiração... Você passa a admirar a pessoa pelas ações dela até pelos defeitos. Você admira até o jeito dela. Rapaz, adoro quando você está de TPM. se admira, o processo... É daí que vem. Então, aquela coisa... Porque tem gente, nossa, eu conheci uma pessoa, tenho certeza que é, mas você viveu quanto tempo? Não. Conheci por dois meses e depois foi embora, sumiu, casou, foi mudou de cidade, foi para outro país. Isso aí nada mais é do que o estado de não concretização da miséria. Vai por mim que eu estou lhe falando. Quase garantido isso. Pô, você acabou com as minhas ilusões do passado, velho? Melhor do que você passar o resto da vida com essa molecha dentro de você e passar a parar com isso. porque se vivesse junto, você ia ver que não ia dar bom. Normalmente, velho, não dá. É muito difícil. Só se conhece um ser, velho, só se sabe com o passar do tempo. É aí que você sabe. Fora isso, ilusão e não dá desconfio de Deus o mundo. É assim, a inocência faz com que a gente comece se confiando em todo mundo. Aí você vai crescendo, você começa assim, rapaz, hoje em dia é 50 a 50. Eu vou ver se é bom, se for bom, eu dou crédito. Depois de um tempo, é 100 para zero. A pessoa já chega a uma cebosa e você vai vendo se não é. Porque aí você começa a perceber que as probabilidades de ser uma cebosa é muito maior. Então você já caracteriza o ser humano que acaba de chegar como uma cebosa. Não, é uma cebosa. Até você que se prove o contrário, vou ver, até depois de um tempo, você já chega cabreiro. Não é por trauma, não. É por conhecimento direto da miséria, do mundo que a gente está. É verdade. Dá para deixar uns 10% aí, como fala o Alexandre, uns 90%, uns 10% que é aquele que você meio que... Bora ver. Você fica meio cabreiro. Naquela conversa do seu amigo aí, esse é diferente. Intuição e sincronicidade assusta que vocês conseguem perceber quando um está pensando no outro ou quando um vai ligar para o outro. Cara, está pensando em você hoje. Você passa, às vezes, dois meses sem se falar com a pessoa. Naquele dia, a pessoa pensou em você, a outra pensou também. inclusive as boas almas, as grudadas, pode ficar um tempão sem se falar. Elas não perdem a frequência, não perdem a sintonia. Elas tiveram convívio, sabem quem são, precisaram se afastar em determinada fase, um pai, uma mãe, um amigo. Quando o dia que se falam é 100%. As almas gêmeas, inclusive, são amigas. Tem amigo, amigo, é um amigo de proximidade que é incrível, que vem para cá para ser amor, até bota de propósito, mas não é. Por isso que até certo ponto, eu não deixei se tocarem aqui, porque parece que eles estão tendo uma relação aqui na foto, parece, mas pode não ser uma amizade? Pode ser uma grande, pode ser um, dois irmãos, com grande conexão. Almas altamente próximas e quantos irmãos são altamente amigos? Quando eu digo amigo, fala tudo. Porra, velho, quando é assim, tal, que é um momento, não sei o que, eles se discutam, eles conversam, tudo deles é próximo, eles precisam um do outro. Não fazem isso por um contexto de necessidade de carência, é porque eles se entendem, eles não se julgam, eles não se machucam, parece que eles são mais fortes juntos, tem um ombro, eles encostam um no outro assim, eles andam mais fortes juntinhos. Então, é um conceito muito bonitinho, é intuição e sincronicidade, dá essa sensação de conforto e segurança. Você se sente confortável perto dessa pessoa. tem gente que é tão forte isso, que desencarna essa pessoa, a vida dela cai. O pai dela desencarna, ela não consegue mais viver. Não da mesma forma, ela se perde totalmente, porque ela, e isso não é bom, tá? Ela encontrou alguém com alta afinidade, então, tudo que ela sentia, a outra pessoa entendia completamente, ajudava-se e tal, ela tinha uma certa dependência daquela força e vice-versa, o que vai primeiro, o desgrama. Acontece muito, inclusive, a conexão ser tão forte que um vai, o outro não consegue ficar, desencarna junto, acontece com família, acontece com pai, com filho, acontece com amigos, em grande proximidade. Amigos é um pouquinho mais, mas acontece. Como eu disse a você, acontece um respeito e admiração mútuo, e não pela perfeição, mas pelo princípio mesmo do convívio, até mesmo pela situação. Essas pessoas, quando estão juntas, elas costumam ter um crescimento pessoal, impulsionar um ao outro, isso porque sempre tem uma... Aí vem, aí sim. Sendo eles, aí pode acontecer, pode, e viria, a química forte e a atração física. Se você toca, aliás, a gente deveria fazer toque antes de conhecer as pessoas. A cara tá aí, o Dali. Eu falei, rapaz, no Tinder, né? Eu não queria conversar, eu não quero nem saber do seu nome, do seu endereço, onde é que você... Eu só quero fazer um... toque com você pra... Sim, gostei dessa proposta. Eu gosto de um BDSM, não é isso que você tá pensando. Quantos dentro você tá pensando? Todos. Pegar você assim... Você encontrar a pessoa... Sério. Sério mesmo. Porque eu tenho... Eu já falava, se eu conheço uma pessoa, imagina a situação, tá no Tinder, é todo mundo. Mas, ó, não quero saber nada de você, porque senão eu vou me apegar, eu vou me apegar, eu vou me lascar. Porque se eu começar a saber, eu vou ficar mal amanejo, preocupado, o cara não sou o que, tá estudante, não sou o que, tá ali, acorda de manhã santo, não tinha pasta de dente, eu vou começar a ficar triste. Aí eu me apego. E me apegar é uma coisa ruim, porque até que eu entendo o que é amor, eu já me lasquei no convívio. Depois de seis meses juntos, a justiça já disse que a gente já tem direito. Então, vamos cuidar de todos os aspectos necessários. Seguinte, vamos fazer um encontro pra fazer um toque. Eu sinto as pessoas pela pele. Sério, sério. Você nunca vê isso. No lugar, obviamente, que não vai ter nenhum risco, né? A pessoa tá ali do lado, você faz o que? Starbucks, põe um café, põe um café, fecha os olhos. Sério, mas deveria ser, você tocar na pele da pessoa, se você tocar na pessoa, mas sem desejo físico, sem ilusão, se a pessoa vem toda cheirosa pra engargar a outra, com cabelo, não sei o que, a pessoa chega ali toda com as roupas, brinco, brilhando, não sei o que, com botox, nada disso. Você chegar e tocar na pessoa um pouquinho, você conseguir falar, caramba, se você tiver percepção, você consegue tirar, velho. Tem um negócio de pele. As células, sério, há uma proximidade, eu tenho certeza, ainda não dá pra provar, mas eu digo, e não tem problema se eu errar, porque eu vou errar quase com, que a nossa aura voa, que a nossa aura continua saindo células, sabe quando as células, aqui, tem sido estratificado, queratinizado, sei lá, miserizado, começa a sair daqui, que isso continua, as células continuam saindo aqui, na aura, só que elas vão ficando mais sutis, vão ficando mais sutis, a aura, que o ernego soma, aquela parte mais grossa é celular, célula mesmo, célula, célula nossa, que sai, só que ela vai ficando mais sutil, que é uma troca no processo, certeza, depois um dia a gente vai entender isso, e a gente, quando chega perto de outra pessoa, você troca, por isso que inclusive, você troca nível celular energético, até DNA é trocado, num nível difícil de explicar ainda, tanto é verdade, que eu não sei dizer como, as pessoas mudam a aparência e ficam parecidas quando moram juntas, mesmo não tendo hereditariedade, não me pergunte como isso acontece, mas acontece, as pessoas vão ficando parecidas umas com as outras, não sei se é gesto, mas como é que muda rosto, como é que muda nariz, muda a aparência, o jeito, muda, a pessoa muda, muda, eu tive várias mudanças, olha aqui como eu estava nessa época, olha como eu estou agora, mudei, mas sério, voltando aqui, tem, isso vai acontecer por essa questão de proximidade, então você tem que tomar muito cuidado se você parar para pensar sobre isso, quem você coloca do lado, porque essa pessoa, você parar para pensar, vai trocar magnetismo com você, o que você vai trocar, porque não é só cuspe, perdão, é exatamente isso, e fluidos, mucosos, que você vai trocar, você vai trocar em nível celular, tudo que você pensar, por vários tempos morando perto da pessoa, e daqui que você se ligue, você já se apegou, e o apego é uma moléstia, não é bom, você saber que o estado de apaixonar, é um estado psicótico, você não come, você não faz mais nada, pensa na pessoa o dia todo, olha para um lugar, não faz mais nada, é uma entrada tão pesada que você dá em você, que você não tem mais identidade, não consegue fazer mais nada sem, é o tempo todo, é um estado psicótico, você precisa de ajuda, inclusive, sério, e é uma entrada emocional tão forte que você dá no seu cérebro, tenta tirar uma pessoa que você se apaixonou de dentro de você para ser pessoal, você se lasca todo, por isso que até isso a gente tem que tomar cuidado, porque você se aproximar, porque você vai, nós temos isso, uma necessidade de estar leve, vamos continuar aqui, essa compatibilidade ela vai acontecendo em vários estádios, essa parceria equilibrada, esse esforço igual, essas são pessoas que não são, eles são tão parecidos que eles, tipo, brigam, vai acontecer, mas está tudo bem, daqui a pouco, tá bom, dessa vez a gente brigou menos, eles brigam, mas é assim, no outro segundo já estão abraçados, já estão juntinhos de novo, são amigos, eles têm um nível de compreensão e, digamos assim, perdão, imenso, porque eles sabem que faz parte de um contexto impossível de encontrar igual, ou muito difícil, talvez único, o riso deles é legal, a brincadeira deles é legal, eles riem de tudo um do outro, a sintonia com o humor é assim, você tem até aquele meme, um ri, o outro acaba de rir também, eles têm uma sintonia, eles têm linguagem de carinho, de amor, de expressão emocional, expressão sentimental, porque os interesses, normalmente são os mesmos, às vezes os interesses eles mudam, eles mudam juntos, olha, estou pensando em começar, sei lá, montar campeonato de grilo, tem um lugar que a gente sobe nos grilos, aí vai todo mundo correndo junto, eu também quero, bora lá, eles se encaixam, tudo que eles fazem, faz um processo compartilhado, e não é difícil isso acontecer em vários âmbitos, são forças que evoluem em conjunto, então como eles estão muito próximos, tudo que um vai fazer, o outro vai fazer também, é muito legal isso, eles têm um nível de redução de conflito muito rápido por causa disso, um sentido de pertencimento, de lar, uma sensação de destino, você está perto daquela pessoa, você nunca acha que está fora do lugar, você está no lugar certo, não existe você, será que, não existe esse pensamento, não existe nem, simplesmente completa, e não é um completa forçoso, ideológico, religioso, ou, não, é um processo simples, natural, tá, como eu disse, é uma profunda conexão espiritual que vai acontecer, né, eles têm, e isso vai acontecendo em conjunto, eles costumam crescer e ajudar um ao outro bastante, eu até fiz algumas, algumas anotações bem bonitinhas ali, e antes de a gente entrar para, aliás, eu vou abrir para as perguntas, depois eu falo isso aqui no finalzinho, por que que eu estou falando essas coisas todas? Porque dentro desses conceitos que nós vamos ter, é preciso que a gente entenda alguns valores para parar de errar na busca, ou se ainda há uma busca, onde você está, se você conseguir fazer análise, e ter calma sobre isso, porque muitos, muitos, em sua maioria, não estão com as suas amas gêmeas, suas amas gêmeas, mas não é ruim a relação, há uma adaptabilidade, um processo que acontece e as pessoas se amam, elas vão crescer junto como almas do mesmo jeito, não são almas próximas, no sentido, até porque separar para pensar, dependendo do nível das, algumas almas, principalmente no sentido espiritual, elas vão acabar se separando para poder ajudar outras pessoas em outros lugares, faz parte desse conceito também. Vamos fazer perguntas aqui.